Resumo de quinta-feira dia 7 de outubro. E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. Santrenena diz que é Aguinaldo que os dois não podem mais ficar juntos. Antônia mostra a Luiz as fotos e documentos que recebeu por denúncia anônima incriminando Eric pelo acidente de Mirella. A polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric. Eric fica surpresa ao saber que a morte de Mirella não foi um acidente e afirma nunca ter conhecimento dos documentos. A Deid conta a Arlete que a polícia convocou Eric para prestar escanecimento sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpresa ao ver Arlete com Pedrinho no hotel. Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e briga com a família. Eric conta a Bebete sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Arlete confessa a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. Santrenena comenta com Júlio e Aguinaldo que desconfia de que Malagueta tinha incriminado Eric. Sabine promove Malagueta a vice-presidente inteirinho da empresa na ausência de Eric. A Thaís comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas sobre sua época como desembargador. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime. Lígia pergunta a Thaís se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Malagueta quer saber se Maria Pia está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com o questionamento de Arlete. Esse pedido conta a Domênico que a Thaís está sendo investigada pela Polícia Federal. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta a mãe se o crime está relacionado a Eric. Esse foi o resumo da novela Tintintime. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Tintintime. 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 Tintintime.